O que é o Brasil? 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 O Brasil é em São Luís, diante de uma secretaria atuante, estamos aqui com o nosso secretário de junta Arnaldo, que vai fazer para a gente o balanço de o que ele achou, qual foi o termômetro que ele achou, para estar nos passando aqui a informação sobre o festival de feiras que começou na segunda, terça-feira e veio até hoje, sexta-feira. Boa tarde aos telespectadores que acompanham o Esporte Tube. Nós só temos aqui é que está feliz hoje em concluir a nossa etapa do festival de férias, hoje aqui vai iniciar agora o futsal. Os professores já estão aí aquecendo, fazendo a exclução aí aos alunos, mas o balanço que a gente faz é super positivo. Iniciou na terça-feira com o Futimesa, na quarta-feira tivemos o basquete, na quinta-feira ontem tivemos o handebol e hoje agora, como eu falei, encerrando com o futsal. Nós tivemos muito mais participantes do que a gente imaginava, mas a gente se preparou para isso. Esse é o segundo ano do festival de férias e sempre no mês de julho. Nós já reunimos nossa equipe, nós vamos agora programar a do final do ano, de dezembro e janeiro, com uma outra estrutura, também atingir talvez mais outras modalidades também, que precisam também estar inseridas no projeto. Arnaldo, e os bairros como é que vão ser atendidos ainda nesse segundo semestre do ano de 2022? Olha, nós temos um calendário, esse calendário está sendo cumprido por determinação do nosso secretário Ricardo Diniz. Vamos agora em agosto, nós vamos ter algumas competições que nós vamos fazer parceria. Agora em agosto já vai começar o basquete 3x3, a Copa São Luís de basquete 3x3. Local, já tem local definido? O local são as praças do Convento das Messeis, a Praça do Coaserma e também estão estudando em trazer para cá, para o Parque do Bom Menino. Quem está aqui, a nossa parceira é a LBN, que é a nossa parceira. A gente fez ano passado com sucesso, estamos querendo retomar agora novamente. E agora em agosto também vai ter a Copa de Handebol. Como você falou, para a comunidade, Arnaldo, nós estamos planejando o lazer nos bairros. O lazer nos bairros, a gente, é tipo assim, vai ser a nossa principal atividade de lazer da Senel para esse segundo semestre. Nós estamos planejando e preparando um festival de bairros, ou seja, um lazer nos bairros, de uma maneira totalmente nunca vista. Sou oriundo do esporte, eu vivi o esporte. Eu participei das escolinhas do Costa Rodrigues, quando ainda criança. Eu estudava no Colégio Meng, era pipuxinha, e eu terminava a aula, eu só atravessava a rua e ia para o Costa Rodrigues. Aí conheci o basquetebol. Nessa escolinha era o professor Maurício, Maurício Buica, que é o filho do nosso querido professor Dimas. E ele me levou para o Colégio Batista, eu sou bolsista, eu era o único Colégio Batista. Então, fui, joguei os gêmeos pelo Colégio Batista a minha vida toda. Saindo da esfera da escola, eu fui convidado para ser professor de basquete do Colégio Girassol. No Colégio Girassol, eu comecei como professor de basquete e depois fui convidado a ser o coordenador. Quando eu fui coordenador, foi onde eu passei a ter todo o conhecimento das outras modalidades. Onde o Colégio Girassol, por onde lá passei 14 anos, que foi quem me projetou para o esporte. Com certeza, não tenho dificuldade de fazer essa audiência aqui hoje. É nítido a gente ver a sua postura, a sua presença nos eventos e ver que todas as pessoas te conhecem, todos os professores te conhecem, as pessoas da comunidade. Já vi gente te cumprimentando aqui no dia do Fute Mesa, o pessoal vem te cumprimentar porque você está sendo um secretário, mesmo atuante. Assim como foi para o Ricardo, ele marca presença nos eventos, mas você também demonstra muito isso que está entregue em boas mãos hoje a Cendel. Com certeza. Está entregue em boas mãos. Você falou agora no nosso secretário Ricardo Diniz, o Ricardo Diniz é uma pessoa também que é deslumbrada com o esporte. Ele está hoje, graças a Deus, a gente tem uma sintonia e a gente consegue aliar, lógico, a parte administrativa com a parte técnica e também existe a parte política, lógico, em cima disso. Mas o Ricardo Diniz, ele sempre está atuante, ele sempre está preocupado, ele acompanha todos os nossos movimentos, ele está sempre acompanhando o nosso calendário, o que é que vai faltando e sempre com ideias novas. Isso é que é importante. Ele está olhando que as ideias que ele tem são fabulosas para o esporte e vem coisa boa por aí. Eu queria agradecer o espaço que você está aqui nos dando e dizer que a Cendel, ela está de portas abertas para o fomento do esporte. O profeta Eduardo Braide nos pediu que nós utilizássemos a Cendel como uma ferramenta de inclusão. Nós discutamos, convidamos várias federações, ligas, as entidades que promovem o esporte. E lógico, eu tenho que dizer aqui para a criançada que nós temos nossas escolinhas, nós temos também várias atividades que vão ser programadas ao longo do ano e vocês vão estar cientes. Quanto a galera mais velha, o pessoal do adulto e do máster, nós também temos programação para vocês também, que em breve, logo, logo vocês vão estar cientes, tá bom? Rolam quatro dias de muito esporte aqui. A tentativa está maravilhosa. Queria também agradecer aqui ao Eduardo pela presença, o presidente da VAB, que também nos ajudou aqui na parceria aqui com os aros. Isso é sempre importante a gente trabalhar com parceria. E o nosso festival, ele já está criando o corpo. Hoje, muito, muito, muito concorrido. Nós estamos vendo aí muita gente vindo para prestigiar. A comunidade do basquete também está aqui abraçando a gente. Já temos aí ex-alunos, professores e entidades também que promovem o basquete. E também está aqui prestigiando e fortalecendo o nosso evento. O festival continua. Ontem foi o futsal, hoje é o basquete, amanhã é o handebol, em pleno feriado. Sexta-feira é o futsal e também hoje tem a capoeira, que é paralelo, que fica logo na área de vivência aqui do Parque do Bom Menino. Essa iniciativa é para juventude, é para criançalha. Férias é diversão, é prática, é lazer. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo agora. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que nos ajudou e todo mundo que atendeu o nosso pedido. Hoje está com sucesso aqui. Foram quatro dias de muito esporte para você acompanhar aqui no nosso canal. Hoje o encerramento é com o futsal sub-10 e sub-13 aqui no ginásio do Bom Menino. Então, fique com Deus e até a próxima. Quem tem onze, doze, treze anos completo. Muito esporte para você aqui no Esporte Tuber. Estamos aqui acompanhando a garotada do futsal. É o sub-10 se divertindo aí bastante no ginásio central do Parque do Menino para fazer o fechamento de uma semana grandiosa para o esporte maranhense, para o esporte do docento. Em São Luís, diante de uma secretaria atuante, estamos aqui com o nosso secretário adjunto, Arnaldo, que vai fazer para a gente o balanço de o que ele achou aí, qual foi o termômetro que ele achou para estar nos passando aqui a informação sobre o Festival de Férias, que começou na segunda, na terça-feira e veio até hoje, sexta-feira. Boa tarde aos telespectadores aí que acompanham aí o Esporte Tuber. Nós só temos aqui é que está feliz hoje em concluir a nossa etapa do Festival de Férias. Hoje aqui vai iniciar agora o futsal. Os professores já estão aí aquecendo, fazendo a instrução aí aos alunos. Mas o balanço que a gente faz é super positivo. Iniciou na terça-feira com o futmesa, na quarta-feira tivemos o basquete, na quinta-feira ontem tivemos o handebol e hoje agora, como eu falei, encerrando com o futsal. Nós tivemos muito mais participantes do que a gente imaginava, mas a gente se preparou para isso. Esse é o segundo ano do Festival de Férias e sempre no mês de julho. Nós já reunimos nossa equipe, nós vamos agora programar a do final do ano, de dezembro e janeiro, com uma outra estrutura, também atingir talvez mais outras modalidades também, que precisam também estar inseridas no projeto. Arnaldo, e os bairros como é que vão ser atendidos ainda nesse segundo semestre do ano de 2022? Olha, nós temos um calendário, esse calendário está sendo cumprido por determinação do nosso secretário Ricardo Diniz. Vamos agora em agosto, nós vamos ter algumas competições que nós vamos fazer parceria. Agora em agosto já vai começar o basquete 3x3, a Copa São Luís de Basquete 3x3. Local, já tem local definido? O local são as praças do Convento das Messeis, a Praça do Coaserma e também estão estudando em trazer para cá, para o Parque do Bom Menino. Quem está aqui, a nossa parceira é a LBN, que é a nossa parceira. A gente fez ano passado com sucesso, estamos querendo retomar agora novamente. E agora em agosto também vai ter a Copa de Handebol. Como você falou, para a comunidade, Arnaldo, nós estamos planejando o lazer nos bairros. O lazer nos bairros é tipo assim, vai ser a nossa principal atividade de lazer da Senel pré-e-segundo semestre. Nós estamos planejando e preparando um festival de bairros, ou seja, um lazer nos bairros, de uma maneira totalmente nunca vista. Sou oriundo do esporte, eu vivi o esporte. Eu participei das escolinhas do Costa Rodrigues, quando ainda criança. Eu estudava no Colégio Meng, era pipuxinha, e eu terminava a aula, eu só atravessava a rua e ia para o Costa Rodrigues. Aí conheci o basquetebol. Nessa escolinha era o professor Maurício, Maurício Buica, que é o filho do nosso querido professor Dimas. E ele me levou para o Colégio Batista, eu sou bolsista e oriundo do Colégio Batista. Então, fui, joguei os gêmeos pelo Colégio Batista a minha vida toda. Saindo da esfera da escola, eu fui convidado para ser professor de basquete do Colégio Girassol. No Colégio Girassol, eu comecei como professor de basquete e depois fui convidado a ser o coordenador. Quando eu fui coordenador, foi onde eu passei a ter todo o conhecimento das outras modalidades. Onde o Colégio Girassol, por onde lá eu passei 14 anos, que foi quem me projetou para o esporte. Com certeza, não tenho dificuldade de fazer a ser o que eu exerço aqui hoje. É nítido a gente ver a sua postura, a sua presença nos eventos e ver que todas as pessoas te conhecem, todos os professores te conhecem, as pessoas da comunidade. Já vem gente te cumprimentando aqui no dia do futebol, o pessoal vem te cumprimento porque você está sendo um secretário, mesmo atuante. Assim como o próprio Ricardo, ele marca a presença nos eventos, mas você também demonstra muito isso que está entregue em boas mãos hoje a Cendel. Com certeza. Está entregue em boas mãos. Você falou agora no nosso secretário Ricardo Diniz, o Ricardo Diniz é uma pessoa também que é deslumbrada com o esporte. Ele está hoje, graças a Deus, a gente tem uma sintonia e a gente consegue aliar, lógico, a parte administrativa com a parte técnica e também existe a parte política, lógico, em cima disso. Mas o Ricardo Diniz, ele sempre está atuante, ele sempre está preocupado, ele acompanha todos os nossos movimentos, ele está sempre acompanhando o nosso calendário, o que vai faltando e sempre com ideias novas. Isso é que é importante. Ele está aliando que as ideias que ele tem são fabulosas para o esporte e vem coisa boa por aí. Queria agradecer o espaço que você está aqui nos dando e dizer que a Cendel, ela está de portas abertas para o fomento do esporte. O profeta Eduardo Braide nos pediu que nós utilizássemos a Cendel como uma ferramenta de inclusão. Nós escutamos, convidamos várias federações, ligas, as entidades que promovem o esporte. E lógico, eu tenho que dizer aqui para a criançada que nós temos nossas escolinhas, nós temos também várias atividades que vão ser programadas ao longo do ano e vocês vão estar cientes. Quanto a galera mais velha, o pessoal do adulto e do máster, nós também temos programação para vocês também, que em breve, logo, logo vocês vão estar cientes, tá bom? Foram quatro dias de muitos esportes aqui. A iniciativa está maravilhosa. Queria também agradecer aqui ao Eduardo pela presença, o presidente da VAB, que também nos ajudou aqui na parceria aqui com os aros. Isso é sempre importante a gente trabalhar com parceria. E o nosso festival, ele já está criando o corpo. Hoje, muito, muito, muito concorrido. Nós estamos vendo aí muita gente vindo para prestigiar. A comunidade do basquete também está aqui abraçando a gente. Já temos aí ex-alunos, professores e entidades também que promovem o basquete. E também está aqui prestigiando e fortalecendo o nosso evento. O festival continua. Ontem foi o futsal, hoje é o basquete, amanhã é o handebol, em pleno feriado. Sexta-feira é o futsal e também hoje tem a capoeira, que é paralelo, que fica logo na área de vivência aqui do Parque do Bom Menino. Essa iniciativa é para juventude, é para criançalha. Férias é diversão, é prática, é lazer. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo agora. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que nos ajudou e todo mundo que atendeu o nosso pedido. Hoje está com sucesso aqui. Foram quatro dias de muito esporte para você acompanhar aqui no nosso canal. Hoje o encerramento é com o futsal sub-10 e sub-13 aqui no ginásio do Bom Menino. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.